Meu Deus! Tinha uma barata na minha boca. Se fosse um pinta, eu ia até acreditar, mas você com uma barata na boca. Vamos ter uma semana da família? É uma dupla ou são dois gatos que entraram? Você tá querendo só constranger a entrevista, sério. Eu tô querendo dar uma rangada. Controla aí ninguém. Vou violar esses garotão aí. Você tá enchendo o saco aqui, o que você quer? Eu amo o Dilcinho. O Dilcinho é casado, pai de família. Mas o Mingau tá solteiro. Ah, dispensa! Olha aí, Mingau! Ela não gosta de nóia! Eu falo pra ele emagrecer esse idiota. Esses dias eu tava jantando, sai no Léo Dias que eu tô jantando. Não, tava acompanhado. O cara chegou e procurou e falou, quer foto do Danilo acompanhado? Eu paguei 300 ou 400 reais. Tem umas fotos do breguelo do Danilo aqui. A foto do Danilo não deve valer quase 100 pau. Quando eu começo a editar, primeiro eu fecho os olhos porque eu quero ter certeza que é engraçado só no áudio. Ou seja, é só tirar a imagem e fazer a marcação. Pra você vai ajudar pra caramba não ter a tua imagem. Nossa, essa mulher é folgada pra caralho. Pra se fuder, porra. Se eu tiver alguma amizade com ela, eu vou mexer todos meus pauzinhos pra você nunca fazer um álbum lá. Ainda bem que você precisou mexer o pauzinho, porque é o que você tem. Ela tem uma tatuagem de piroca, né? Mostra pra eles, Juliana. O Murilo que fez. É tatuagem de mim. Para, senão vai crescer. O Aristeu é parente do Corifeu também. Que Corifeu? Aquele que te comeu. Que isso? Que isso, né? Isso não é engraçado. Não, não é. Mas você riu, Aristeu. Fazer o que, né? Eu escrevi, te amo e apaguei. Caraca, se eu tivesse de calcinha, eu tinha molhado. Calcinha você não tá, mas de sutiã eu sei que você tá. Exatamente o filho do Diguinho. Nossa, que gordão, hein? Jesus. Aí eu tirei a gordura e o médico falou, cara, você não tem bunda nenhuma. Você era reto pra caramba. Aí ele pôs a gordura que tirou de mim e pôs na minha bunda. O médico pôs na sua bunda, foi isso? Pois tá. Eu fiquei sabendo que você também fez uma cirurgia aí, né? Cirurgia do quê? Fez um clareamento anal uma vez. E clareamento? Depois eu mostro pra vocês, vocês vão ver que ele tá bem escuro. Olha, minha linda, seu pai é do crime organizado? Não. E você tá aportando uma quantidade ilegal de beleza. Meu chaveco é isso, hein? Que delícia! Aê, moleque! Agora a gente vai embora pra Tempê. Tem rampa de idoso aqui, Pé? Tempê. 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 A CIDADE NO BRASIL